Alunos do curso de complementação pedagógica, sejam bem-vindos à disciplina História da Educação. Meu nome é Raquel, sou mestre em História e irei acompanhá-los juntamente com os tutores nessa trajetória do conhecimento. Nossa intenção é inseri-los no debate acerca da evolução histórica da educação brasileira, desde o período colonial até a contemporaneidade. Nesse sentido, nosso objetivo principal, além de destacar os principais aspectos de cada período, é situar a educação, os pressupostos e a concepção aos contextos sociais, políticos, econômicos e culturais. A disciplina está organizada em seis unidades, distribuídas em diferentes períodos históricos, respeitando-se a cronologia. Com essa divisão, buscamos demonstrar a educação não apenas como uma prática humana, voltada à transmissão de conhecimentos, mas como fruto de uma concepção de vida, de realidade, cujo conteúdo varia de acordo com a estrutura e as tendências sociais de uma época, de seus valores e suas ideias. A história da educação é fundamental para a construção de um posicionamento crítico do futuro educador. Compreender a história é compreender as raízes do presente. A partir da perspectiva histórica, é possível desnaturalizar comportamentos e práticas ritualizados no cotidiano e, sobretudo, revelar estruturas de poder e disciplinamento presentes nessas práticas. Bons estudos!